8, 41, 24 Seu Edson Getems, a pronúncia um pouco não é bem assim, eu tô tentando improvisar, mas ele pode me ajudar a acertar. Bom dia Edson, tudo bem amigo? Bom dia, bom dia Batista, tudo bem? Como é que você tá, tá bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Você veio aqui já faz um tempinho, né? É, faz coisa uns dois anos, né? Dois anos, é. Os seus cabelos não estavam tão ralos assim, né? Nem os meus, né? Nem tão brancos também. Viu, mas essa história dos cabelos brancos é porque você faz, fabrica muita viola, muito violão, muito violino, é por isso? Não acredito. Eu não fabrico nada. O Tom não fabrica nada, só confusão, quem tá com os cabelos brancos, né? É, isso aí acho que é hereditário mesmo. É, hereditário. Muito tempo já. Esses dias faleceu o teu pai, né? Exato. Faz o que, uns 60? Uns 60 dias, né? 60 dias, exatamente. Vamos recapitular, porque faz tempo eu também não lembro de tudo e você que vai nos ajudar. Como é que começou essa história de fabricar instrumentos musicais? Então, eu tive um período assim da vida que resolvi mudar um pouco as coisas, sabe? Mais pelo estilo de vida, né? Pra sair um pouco daquele dia a dia que... Ontem mesmo eu tava falando alguma coisa aqui sobre esse tipo de situação, né? De vício e coisa e tal, né? Isso resolveu dar um... Eu fugi um pouco disso aí, entrando na música, na verdade, né? Fui procurar, fui atrás de cursos e aprender a arte da loteria foi naquela época, né? Uns 8 anos atrás disso. Aí você aprendeu o que? A fazer inicialmente, a querer tocar? Você foi em busca do que naquele momento? Então, naquele momento eu fui, assim, atrás de escola de música, né? Na verdade, aqui em Toledo mesmo. Com o Maurílio, inclusive ele tá nos escutando. Ah! Vou aproveitar aqui a falar. Gente bonita, professor, né? Muito, muito. E a Valdirena também lá da arte e música. Também falar uma coisa, Batista, seja oportuno agora... Claro, fique à vontade. Dizer o seguinte, nós temos gente sintonizada aqui, inclusive de Portugal. Hoje. Hoje, né? Tomara que eles ouçam hoje e sempre. É, mas é via internet, né? Então, eu vou mandar um abraço ao Marcio Sarmento de Tarouca, de Portugal. Ele tá nos escutando nesse momento. É. E também Luiz Costa de Mogi das Cruzes, São Paulo. Interessante. Antônio Chinei de Primavera do Leste. Antônio Chinei é um senhor de 80 anos, que é apaixonado por violino. Acabou me comprando um violino aqui, moleque. Ah, e ele tá nos acompanhando hoje. Tá nos acompanhando hoje. O Vinícius Chinas, China de Guaíba, do Rio Grande do Sul. Poxa vida. Hoje nós estamos internacionalmente... Exatamente. E também o meu professor de loteria de Araguari, de Minas Gerais. Eu, Luciano Borges. Inclusive, eu estava num curso agora... Eu não tive a condição de ir, mas eles tinham um mestre dos Estados Unidos, sabe? Do Colorado, tal de Obraia. Essa loteria que você faz, esse tipo de curso, ele... No Brasil é difícil, só em grandes centros, como é que é? Então, a loteria, assim, o que eu percebo... Entenda bem, o ouvinte, às vezes ele entende... Loteria, né? É loteria. É loteria que vem de luthier, né? Exatamente. Da profissão luthier. Assim, eu, há oito anos atrás, eu tinha muita dificuldade, com vocês, sabe? De conseguir aprender, né? Você, pra quem você... Alguns luthier que você ligava, era problema. A pessoa não gostava muito, né? De estar ensinando isso. Agora, hoje tem, assim, no Espírito Santo, tem... Onde que eu fiz todos os cursos, praticamente, cinco cursos que eu fiz, foi em João Neiva, no Espírito Santo. Agora tem o Luciano Borges, que é em Araguari, que, assim, transferiu de... De João Neiva, em Araguari. Então, é alguns lugares, assim, hoje, eu sei que tem faculdade em Curitiba, está começando na faculdade de luthieria, né? Mas não é, assim, muito... Que nem nos Estados Unidos, aí é todos os estados, quase que toda cidade, né? E a procura por esses cursos? Porque, assim, você já tem uma, digamos assim, uma meia-idade. E... Estou te dando aí cem anos de vida, tá bom? Você já tem uma meia-idade. Mas, é... Para procurar esses cursos, para as pessoas buscarem aprender, se aperfeiçoar, tem público para isso, no Brasil, hoje, na sua avaliação? Tem, e lógico que é seletivo, né? E mesmo os cursos, assim, por exemplo, quando eu fiz um curso com o Felipe Facer, que ele veio da Itália, ele foi restrito em 15 pessoas no Brasil, sabe? Até para ter qualidade, né? Exatamente. Então, mas hoje é em torno de 15 a 20 pessoas que se conseguem cada ano, assim, de curso, né? E lógico que tem, os cursos que a gente fala, assim, não é curso de luteria em si, é curso na construção de viola, ou na construção de violão, ou na construção de violino, específicos, assim, sabe? Você não consegue ter uma ideia total com um curso só, né? Ah, imagino, né? É muito complicado isso. Aí, é... Nós vamos falar sobre afinamento, se esse é o termo correto... Afinação. Afinação é o correto, né? Afinação. E também vamos falar a respeito da construção, você trouxe aqui uma viola e um violão, como é que isso funciona. Então, eu tenho muito o que falar ainda, as pessoas podem ligar aqui, manter contato. Agradeço esses internautas aí, vocês podem nos ouvir pela rádio guacu.com.br, vocês podem mandar mensagens no meu e-mail, é papofranco1010, é numeral, arroba hotmail.com, fiquem à vontade. Quero falar da Quibarato, tem a primeira queima da Quibarato, blusa em couro ecológico, lindas cores, só R$ 99,00, roupas juninas, R$ 39,90, calças jeans adulto, só R$ 19,90. Corra, aproveite o primeiro queima, ou a primeira queima da Quibarato há 21 anos, próxima a Praça Vila e Bart, na Quibarato, é assim. A Puff Holândia acabou de chegar em Toledo, vá conhecer a exclusiva coleção de produtos da maior rede especializada em puffs do Brasil. Não perca tempo, visite-nos e agarre o seu, são aproximadamente mil itens, mas se ainda não encontrar aquele do seu agrado, criamos puffs e almofadas, conforme sua sugestão, inclusive personalizados. A Puff Holândia é o universo dos puffs, abriu suas portas em Toledo e atende na Rui Barbosa, esquina com o HCO, telefone 3252 3077, esperamos por você. Nós vamos ao nosso primeiro bloco comercial, e eu estou aguardando aqui uma resposta das pessoas que trabalham na prefeitura, que mandam no município, porque é que aproximadamente 10 carros estão timbrados, lá na revendedora Fiat em Toledo, para que servem esses carros? Interessante, as pessoas continuam com problemas, não tem médico o suficiente, a saúde que era a grande atração do novo governo, do jeito novo de governar, está de mal a pior. Então é isso aí, isso aí. 7h46, a Raiá de Ofertas continua na Nossa Farma. Melhor equipe de profissionais, com ampla... Você sabe onde encontrar para você e sua família a melhor equipe de profissionais, com ampla experiência que realmente entende de saúde. Um bom café. Muito bom. Um cafézinho tem que ter de manhã, né, amigão? Nossa Farma, três lojas da grande pioneira. Homem frente ao Hospital Doutor Campagnolo. A Nossa Farma União, com exclusiva... O lugar do café, quer dizer, seu pai, né, do Ouro Verde, né? O pai de Ouro Verde. Ele não fazia muito café, né, amigão? É, aí ele... Ele é interéptico do café ali do estado de São Paulo, né? Sinônimo de garantia e tradição em joias e relógios. E agora, o mais completo serviço ótico da região. Lentes e armações... Seu pai viveu bastante, né? De 81 anos. Lentes precisas, montagens perfeitas... É uma idade boa. Tudo com acompanhamento de profissionais especializados. Boa, hoje você vive bem mais, né, mas assim... Fátima... Ótica... Tomava, né? Não, não. Ele morreu, se falar a verdade, morreu sem doença. Geralmente, as pessoas mais antigas...